o meu canal meu vídeo de volta hoje aqui com vocês no canal filadélfia doce salgado eu sou a michele hoje eu vou fazer para vocês umas ostras perolada com a forma de concha da bwb vamos comigo na receita da nossa ostras perolada eu já deixei aqui minhas amigas 400 gramas de chocolate branco derretido e a forma da bwb de concha nós já usou elas nas conchas só que dessa vez não vai fazer em formato de ostra vamos comigo aqui na receita nós vai precisar dessa forma 253 3 gramas de ostra de conchas né só que nós vai fazer em formato de ostra aqui ó como eu já ensinei a gente tira o siliconezinho ela vem aqui com a marquinha você vai colocar o seu chocolate até na marquinha como eu já ensinei se passar da marquinha e derrebarba eu já ensinei vocês nos outros vídeos como tira rebarba eu já deixei algumas ostras dessa pronta também para adiantar o vídeo no final vou estar mostrando e vou ensinar agora passo a passo como nós monta as ostras de chocolate branco eu vou fazer só uma forminha para o nosso vídeo não ficar muito longo muitas vezes tem pessoas que reclamam do vídeo muito longo né aqui você põe o siliconezinho ó dá uma leve apertadinha não se importa se sair rebarba nós tira na hora de desenformar vira dá três leve batidinha de cada lado dois três para sair o ar um dois três eu vou levar no refrigerador e eu volto com vocês para nós montar as nossa ostra de chocolate branco perolada amigas as nossas formas de concha perolada ficou cinco minutos no refrigerador e agora nós vai desenformar elas tira essa parte de cima põe o dedo aqui no meio tira o siliconezinho olha que maravilha o silicone já sai com a rebarba se não sair também não é difícil tirar nossa rebarba ó a rebarba sai junto eu falei que às vezes passa o chocolate a gente não coloca na forma certa novamente põe o dedo no meio para puxar o silicone para dar autonomia a nossa rebarba sai ó se não sair também a gente tira mas é muito fácil ó ela sai junto com o silicone o que passa do chocolate as conchas mesmo é essas daqui novamente aí você dá uma leve limpadinha tira toda a rebarba para nós poder desenformar elas agora a gente vai desenformar aqui elas ficaram as conchas ó engoda outra vez só que nós vai fazer em formato de ostra presta bastante atenção que eu vou ensinar vocês a colar em forma de ostra eu já ensinei em forma de concha agora vai ser o modelinho de ostra você vai precisar ou de um pincel ah não tem o pincel pode ser o palito de churrasco e o chocolate branco presta bem atenção amigas aqui eu vou pegar duas bandinhas vou melar o meu pincel no chocolate branco aqui presta bem atenção eu vou usar o chocolate branco como cola eu vou vir com essa outra parte eu vou colar ela em pé ah vai demorar a colar ó não demora você segura cinco minutinhos alguns segundos olha não tenha pressa pronto colou que eu vou deixar aqui ela vai terminar a cola fazer mais um para vocês para o vídeo não ficar longo ó tá vendo essa parte aqui vou montar mais uma para o vídeo não ficar longo tornar pegar o nosso pincel umedecido no chocolate branco dá uma camadinha levemente na pontinha da nossa ostra na nossa concha e nós vai montar a nossa ostra segura por três minutinhos não tenha pressa você dá uma seguradinha esse doce é um doce caro ele você dá para você ganhar um dinheirinho no aniversário porque ele é um doce muito fino ó já colou põe levemente eu fiz só esses dois vou ensinar a rechear senão o vídeo fica longo a gente já secou nós vai montar nossas ostra eu vou ensinar duas formas de montar nossas ostra uma forma é dentro dessas vasilhinhas você dá de presente ó essas vasilhinhas de silicone aqui ó tá vendo para você dar de presente no aniversário de lembrancinha para ficar na mesa do aniversário as ostra montada aqui fica hiper chique nós vai precisar uma paçoca rolha para nós fazer a caminha dessa aqui ó eu já amacetei uma aqui ó para facilitar o vídeo mas essas paçoquinhas rolha que vem na latinha você vai forrar a caminha porque elas tem que ficar firme para cima ó ela é um doce fino em formato de ostra é um doce que um centro desse numa mesa do aniversário eu tenho mais pronto vou mostrar para vocês depois fica muito lindo eu estou mostrando dois tipos dois modos dele ó eu fiz a minha caminha a minha ostra vai assim não ela não vai assim eu vou precisar de fazer umas pérolas vou reservar do lado com o nosso chocobol eu já ensinei para vocês no outro vídeo para você montar as pérolas você precisa do pó decoração pérola uma tampinha desse pó eu vou montar um pouco mas já tem pérola pronta mas eu vou fazer um pouquinho dentro dessa latinha para vocês também não falar que eu não ensinei ó tomar cuidado senão vai muito ó uma tampinha um trisquinho de pó decoração pérola e aqui o chocobol branco o grande número um você vem aqui dentro da latinha você coloca uma quantidade você já colocou o nosso pó e aqui nós chacoalha esse pó é o é o decoração pérola ó é o pérola qualquer loja de doce tem para vender e aqui nós vamos fazer as nossas pérola da nossa ostra olha que lindas olha olha o brilho olha aqui já feito a gente vai montar agora a nossa ostra pérola pronta que eu já ensinei vocês a fazer nós vai agora montar as nossas ostra ó eu vou precisar de um guanache em ponto de bico vou deixar a receita desse guanache em ponto de bico na descrição do vídeo eu vou pegar com delicadeza é um doce delicado nas mãos as ostra que eu colhei você vem aqui ó com o nosso guanache em ponto de bico em formato de ondinha ó viu aqui agora deixa eu pôr aqui 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 tá as nossas pérola que nós perolou com pó pérola você vai colocar uma só no meinho ele é um doce muito delicado de fazer e fino aqui tá a nossa caminha olha olha pessoal que lindo vou fazer mais uma só que dessa vez eu vou ensinar vocês a colocar na forminha ah eu posso colocar na forminha de papel aqui é porque fica bem fino depois você tampa ó você tampa ele entendeu ou deixa ele aberto aqui eu tenho um tapetinho né de doce ó vou colocar meu tapetinho e vou montar esses de novo fazer mais um presta bem atenção que é o último senão o nosso vídeo fica longo ó ó nosso bonacho em ponto de bico você faz uma leve ondinha em cima ó aqui a gente pega a nossa pérola põe bem no meinho bem aqui na nossa forminha já com o tapetinho olha aí pessoal agora eu vou mostrar as outras que eu fiz pra vocês que eu fiz pra vocês mas eu deixei também umas prontas ó nessa vasilhinha também pra casamento você acha tudo em loja de doce ó na forminha deixei mais algumas prontas aqui ó pra vocês de chocolate branco que eu fiz pra vocês a receita desse guanache em ponto de bico já tem no canal vou deixar o link clicado na descrição do vídeo foi a receita de ostra que eu fiz pra vocês peroladas se você gostou da minha receita de ostra perolada dá o seu like ativa o sininho pra receber as notificações dos meus próximos vídeos beijo amigas até as minhas próximas receitas